Não tá tendo pagamento, tá todo mundo sem fazer nada, até os capacetes tá parado. Brunão passando batom, passando batonzinho, Brunão? Não é batom, é... Ah, tá, engana o povo brasileiro. É, já filmou o quê? Dá pra ver? Piorou, a vasilina! Ixi! Comi cor de boca. Mas tá passando na boca, quem vai chupar o peitinho de quem agora? Não é, por causa que é muito frio, quem... Não, explica pro povo o que é vasilina, porque senão vai pegar mal, vai ficar feio. Vasilina é um bagulho... É tipo manteiga de cacau, né? Porque vasilina no Brasil é um bagulho... sério. Comi cor de curioso. Aqui tá a bugraiada, só tem garota. Tá o pequeno... Pequeno príncipe. Tá a mina que falou... Como é que tá o filme ela falando em búngaro aí? Fica português. Eu não sei português. Eu... Não, eu não... Eu quero ser assim... E o meu pôrchão? Não! Não, eu quero... Ok, quanto eu programa, Honey? Come on, tell me, Honey! Para de filmar tranqueira, filma azuleira. Oi, garota. Hello. Excuse me. Essa língua aqui é do caralho. Duh! Duh! Que duh! Hello! Hey, Petya! Você vai cortar meu cabelo? Sim! Quanto? 5 lbs. 5? Oh, é muito extenso. Eu não quero... 50% E aí, gente, eu não viajo direto. Então, eu não vou... Fica inglês, por favor. Fica inglês ou português. Ei! E aí, gente, eu não viajo direto. Alright. Obrigado.